Com as fortes chuvas que caíram na madrugada dessa quinta-feira na região da Zona da Mata, o Linde Moura também foi afetado. Estamos aqui na casa da Suzane, que ela vem enfrentando um problema aqui, que a água tomou conta de toda a sua residência, inclusive muito forte, né Suzane? O que aconteceu aqui para essa água entrar aqui na sua residência? Como a chuva começou umas 11 horas da noite, então choveu durante muito tempo. E a água que desce na rua de cima de casa entra pelo quintal dos fundos de casa e quebrou o muro do fundo de casa, levando até o meu portão, embora. E essa situação não é a primeira vez que acontece. Aconteceu com a vizinha do lado dos fundos de casa, ela resolveu o problema dela, mas aí o problema veio para a minha casa, por causa da evasão de água que vem de cima, com a construção do Jequitibá, que a prefeitura e nenhum órgão público tomou providência de fazer um bom projeto e aí agora o resto da população de Linde Moura que sofre as consequências da construção do Jequitibá, que a evasão da água vem tudo para cá. Foi essa semana que eu me mudei, faz poucos dias essa semana. Me mudei para ficar mais perto do comércio que a gente toca. E graças a Deus, porque senão minhas filhas, uma bebê de um ano e meio, ia estar aqui junto também e eu não sei o que ia ter acontecido. Foi cerca elétrica, o motor do portão, o portão. E aí eu pergunto, quem que vai arcar com esse prejuízo? Porque o quintal do fundo, ele precisa ser aterrado. Então o vizinho também no fundo nunca tomou providência. Já aconteceu com a pessoa ali e ela não tomou providência. Então o problema aí está em dois. O vizinho ali tomar alguma atitude também e a prefeitura, os órgãos públicos fazerem isso, porque já aconteceu isso há dois anos atrás e nada foi feito. Quer dizer, então eu vou erguer meu muro, vou colocar coluna e tal, vou colocar sapata, arrumar e o problema vai passar para o vizinho do lado. Então eu vou resolver o meu problema e esse problema vai ir para o vizinho do lado, vai derrubar outro muro. Então o problema, eu não tenho que resolver o meu problema erguendo o muro. A prefeitura tem que vir aqui e resolver o problema da população, da sociedade, de todos nós e não eu resolver o meu problema e deixar o problema para o vizinho do lado, como foi feito há dois anos atrás. Vai cair o próximo muro, quantos muros, quantas casas vai ter que cair e alagar para a prefeitura vir tomar providência? Cobrar imposto, cobrar um monte de coisa? Eles estão ali, cobrando, querendo que esteja tudo em dia, porque senão vai para leilão, a sua casa. E aí, para onde que vai esse dinheiro? Quantas pessoas são na casa que moravam aqui? Quatro pessoas, eu, meu esposo, minha filha de um ano e meio e a outra de oito anos. Eu não quero que aconteça com os outros o que aconteceu comigo, então eu quero que o problema seja resolvido e antes que aconteça uma fatalidade com uma bebê de um ano e meio. Estaria aqui dentro da minha casa se não tivesse saído. Essa é a situação, gente. A Suzana, preocupada com a situação, preocupada com essa imprudência que vem acontecendo em Rolim de Moura, inclusive nessa situação do loteamento de Equitibá, que os moradores aqui dessa região estão preocupados. Há anos, vem pedindo para o poder público, vem pedindo para a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura que resolva a situação. E até o momento, nada foi feito. Enquanto isso, a população fica à mercê na época da chuva e com medo constante, porque a força da enxurrada que entrou aqui na residência assustaria qualquer um e poderia acontecer uma fatalidade. Suzana, para a gente terminar, qual o endereço aqui da sua residência que aconteceu essa tragédia aqui, que não foi maior por não ter ninguém, se ter uma semana que mudou aqui da residência? É na rua Rio Madeira, 3450, bairro Planalto, bem próximo mesmo ao Equitibá. Com imagem de Isaac Valiente, Cleito Cardoso, para o jornalismo do Rolim Notícias. Abertura do Rolim Notícias. Transcrição e Legendas Pedro Negri